Oitenta tiros se separa, milita do militante, a favela chora o que? Trângue! Tem o LGBT, cada cor é importante, para nunca escorrer. Trângue! 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 Fujo das barras eu, pego o berro não, vai ter birra sem rimas burras vo, cê se borra na minha frente quando eu te dou um acu reset. Eu sei que você é MC de nível, mas é tão incrível, jeito que eu te bato, eu vou mostrar pro MCs mainstreams qual que é o poder do anonimato, é o sal dele. Na hora do momento necessário, tipo não tenho tempo a perder, eu não tenho tempo relógio a correr, eu vejo crânos e os song escorrer, eu vejo muitos leques no lugar que queria representar igual você, então vê se valoriza a sua vez, senão eu vou ter que fazer me esquecer. E tem isso aqui, é MC cultura, HP, HOT, isso daqui se espalha na mente igual HIV, por isso que eu falo, você vai já se foder. Esse é o bagulho, e eu te entrego o certo, porque eu acerto, por isso é lírico, e quando você vir rimando com essas dimas mentais, não se esqueça que eu respondo com espírito. É, então responde com espírito, que nessa batalha agora você vai sair morto, porque vai ser possível você, você com espírito, se eu vou arrancar ele do seu corpo, até porque pra mim você já vai perder, você fala deles me esquecer, você não é sagaz, eu sou igual o MC Kevin, eu posso até morrer, só que eles não me esquecem nunca mais. Essa diferença entre nós, até porque você sabe que eu vou causar seu fim, você veio mandando um papo pro exec, que agora eu sou o MC Meintrim, por isso que agora você vai perder pra mim, por isso que a exec tá no sapatinho, você não tem tempo para perder, eu tô à frente do tempo, tempo que tem que correr atrás de mim. Essa diferença entre nós, até porque sabe que aqui eu sou cristaleiro, eu já tive uma pra brigar com o tempo, e nesse campo eu que fui o ponteiro, quer saber porque que você vai perder pra mim, até porque sabe que você nunca tem dom, então tem na cinta de nove minutos, que quem sabe uma hora tu vê que tu não é bom. E é isso, com ordem de rima, barulhos pra quem gostou das rimas de Jaspi. Chegalei, chegalei, caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Ezequi. Pelo caldeirão deu o Ezequi 1 a 0 e tudo que vai. Volta! A cultura energal já nasceu assim, mano, na voz com várias pessoas. Sabe por que? Nós não tem apoio de ninguém, mano. Quem faz cultura é nós, mano. Você viu a prefeitura, alguém ajudando essas porra, não ajuda. Quem faz a cultura é nós. Então levanta a mão com alta aí, caldeirão. Puta que eu faria! Também, também! O caldeirão é o melhor, vai vir do Brasil! Que nome vem! Puta que eu faria! O caldeirão é o melhor, vai vir do Brasil! Tão bem, tão bem, tão bem no o! Oh! 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 Tem caralho! Tem caralho! Tem caralho! Tem caralho! Oh! 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 Ré! Yeah! Yeah! Rimas em 3, 2, 1, cima! O caldeirão é o melhor, vai vir do Brasil! É uma vibe foda, é uma vibe maluca! Só que eu tô tendo que te espancar no caldeirão! Já que você não usa cuca! Essa é a diferença entre nós! Você quer saber por que você vai perder? Porque você sopa na groselha! E o caldeirão vira o caldeirão do Hulk! Tô tão pronto pra espancar a tua lata velha! Por isso sabe mano que agora eu vou te matar! Isso daqui é como se fosse o Luciano Hulk! Só que agora eu nem preciso soletrar! Quer saber por que com a Zeke já vai rimando? Quer saber por que na rima eu tô te amassando? Isso daqui é tipo o caldeirão do Hulk! Eu vou ganhar do gesto! Só letrando! Tipo o cuca! Ele é biruta! É por isso que não tá no caminho! Isso daqui é City Dupe! Capão amarelo! Então te parabéns! Abaixa o seu narizinho! Por que você não entendeu? Por isso que você rima o tipo! Mas você é fraco! Por isso que eu bato! É o trap de fato! Esse é o que eu tipo! Porque aqui eu tô em Guarulhos! Então tô representando o underground! JP Obrenos! E ele falou sobre o Luciano Hulk! Realmente você só ganha dinheiro roubando de quem tem medo! Isso aqui não dá pra entender! Cê sabe que agora é responder! Falou de 59 minutos pra falar que eu sou bom! Mas eu me acho bom! Cê me compara a você! Sabe por que eu não vou rimar 59 minutos? Porque eu sabia que eu sou chapa quente! 59 minutos! Mas 59 horas de cristalha eu percebi que eu sou resistente! O meu mínimo! Cês me se manifestaram! Vai ter votação! Certo! Corno de rima! Barulhos pra quem gostou da cima G! Suck! Diferentemente Caldeirão! Barulhos, barulhos pra quem gostou da cima G! E aí vai ter que ter um tutorial mano! Isso aqui ó! Foi 1 a 0 PESEC! Cês querem o Jesse? Então deu terceiro! Vem com nós caralho! Terceiro! 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 Ajuda a nós certo! Valeu! Tutorial! Batalha de rima! Vamos pra cima! Vamos pra cima! Terceiro! 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 Ele é um esforço. Manda uma roda aí, só quem gosta da mãe. Só quem gosta é da mãe. Só quem gosta é da mãe. Ai! Ei! 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 Ela arrasa no look e tira foto no espelho pra acordar no Facebook. Então vai, então vai! Isso são jovens campeões até quando eu não ganhar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Isso são jovens campeões pré-destinados a vencer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ribeiro ou! 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 Vem! 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 Você tá metendo louco. Eu acho que você tá falando demais. Mas tá rimando um pouco. Você falou até da Deolane. Agora você vai passar sufoco. Ele falou da Deolane e travou. Por favor. Vai se tratar garoto. É! Vai se tratar garoto. Ele travou por isso que eu sei. Ele faz a Deolane como MC Westdeck é um ótimo DJ. É por isso não mano matei. Sabe por que você é um otário? Nós quatro não nasce funcionário. Você na carreira é um péssimo empresário. Sem pouco de empresário. Pra mim seu otário. Pra mim você é infeliz. Claro que esse é que é um ótimo DJ. Você vai perder para o DJ Chris e Chris. Acho que você não pegou. Por isso você sabe que a rima é o disco. É claro que eu sou um DJ. Quem é DJ sabe que a vida vale o risco. É tipo quem assistiu o Chris. Quem assistiu sabe dessa proposta. Achou que era DJ. Só que passou vergonha na frente da mina que você gosta. Por isso você morre. Sabe por que? Cai sua ficha. Nessa rima você é fraca. Nós que te taxa. Então busca a quicha. Eu vou buscar a quicha. Essa parada é verdade. Só que você que vai entrar para a taxa. Nós de mortalidade. Você que é o Chris. Nós que você não é inteligente. O rap é a garibada. Te deu um fora. Enquanto o língua é diferente. Só que é diferente. Sabe por que? Você é fraco. É um pibete. Ele é o Chris. Achando que é o melhor que você aceitou a bolinha. Achou que é jogador de basquete. Não. Você não é jogador. Sabe por que? Você tá fudido. Quando você achou que você era. Você passou vergonha na frente dos seus amigos. Eu não passo vergonha na frente do meu amigo. Esse é que tá nessa trilha. Você tem que entender que isso é hip hop. E eu tô dando orgulho pra minha família. Eu achei que era um jogador de basquete. Mas eu não sou aquele otário. E mesmo não jogando basquete. Mesmo assim eu enterro o adversário. O POPO, CARAILHO! O POPO, CARAILHO! Obrigado.